E continua a polêmica sobre o Lollapalooza, Bolsonaro e o TSE. Como você já deve saber, o PL, partido de Bolsonaro, pediu no sábado ao TSE a proibição de manifestações políticas no Lollapalooza, um festival internacional criado nos Estados Unidos ainda nos anos 90 e que tem a sua versão brasileira desde 2011. Pois bem, vários dos artistas do festival que está ocorrendo este fim de semana em São Paulo decidiram gritar Fora Bolsonaro nos palcos. A cantora Pabllo Vittar fez mais e desceu do palco e levantou uma toalha com a imagem de Lula. E o principal, em vários momentos, a plateia dos shows gritava cânticos contra o atual presidente brasileiro. A surpresa para muita gente é que o TSE decidiu acolher a reclamação do PL, proibiu manifestações políticas dos artistas e ainda determinou multa de R$ 50 mil caso a censura seja desrespeitada. Há dois fatos importantes a esse respeito. O primeiro é que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que aceitou o pedido do PL, negou ainda este ano uma liminar do PT pela retirada de outdoors que faziam campanha pró-Bolsonaro no Mato Grosso. O outro fato é escandaloso, embora nada surpreendente. Neste mesmo domingo em que o TSE aplicava censura nos artistas de um festival internacional em São Paulo, Bolsonaro fazia campanha antecipada escancarada. Em um palanque ao lado de Fernando Collor, ele dizia que acabou a farra com dinheiro público. Mas destacamos aqui um trecho da opinião do jornalista e escritor Juremi Machado da Silva sobre o assunto. Ele resume bem a contradição explícita entre os dois episódios. A campanha antecipada feita por Bolsonaro e manifestações políticas feitas por artistas. Confira. O Lollapalooza do pessoal bateu forte no Bolsonaro e defendeu o Lula. E olha que é gente de peso. Pablo Vittar, Emicida. Aí o PL, o partido do Valdemar Costa Neto, que agora também é o partido de Bolsonaro, não gostou. E foi ao Tribunal Superior Eleitoral reclamar, pedir proibição. Conseguiu. O TSE disse que essas manifestações com bandeira de partido, com críticas a um candidato e apoio a outro, não são adequadas e estabeleceu multa. Mas vem a pergunta, isso não é censura? Por que mesmo que não pode? Um artista fora de período eleitoral não pode declarar seu apoio a alguém e criticar o presidente da república? Por que não? Eu, sinceramente, tenho dúvidas. É claro que a direita está dizendo o seguinte, Se pode falar o que quiser num festival de música, então pode também num aplicativo como o Telegram. Mas, sejamos claros e objetivos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, claro, impossível. Uma coisa é não respeitar a decisão de justiça. Outra coisa é emitir sua opinião num palco. Uma coisa é espalhar fake news. Outra é ser contundente contra um presidente da república durante um show. Por que não? De minha modesta parte, eu diria o seguinte, Se fosse o candidato, se fossem representantes do candidato, por exemplo, de partidos, aí não poderia. Agora, um artista, por que mesmo não? A decisão do TSE não me convenceu. É claro que o partido do Bolsonaro viu prejuízo nas manifestações e quer evitar que o estrago continue. Aí alguém me pergunta, Ah, e se tivesse defendido o Bolsonaro e atacado o Lula, podia? A meu ver, podia. Tem sertanejo aí disposto a fazer isso, em defesa do Bolsonaro. Então, liberdade de expressão. Uma coisa é mentir. Uma coisa é difamar, caluniar, que podem ser objetos de ações na justiça. Outra, a meu ver, é emitir a sua opinião.